Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal. O ano de 2021 começou de maneira atípica na área policial aqui em Conceição do Araguaia, que é conhecida por ser uma cidade calma, tranquila e sem muitos casos de violência. Mas dos primeiros dias de janeiro de 2021 até o final do mês passado, aconteceram situações que resultaram em seis homicídios. E o último deles aconteceu em um bar aqui da cidade, quando um homem foi esfaqueado e morto. Infelizmente, nós tivemos mais um homicídio na nossa cidade. É importante dizer que nada disso põe em xeque a atuação da polícia militar. Nós estamos na rua, nós estamos trabalhando diuturnamente para a segurança da nossa população. E o que acontece? Nós recebemos uma denúncia através do nosso NIOPE, informando que ali nas proximidades do Bado Luiz haveria um corpo e esse corpo teria sido vítima de um possível homicídio. A nossa guarnição, de imediato, se deslocou até o local, constatou a veracidade da situação. E de imediato ela fez o quê? Ela fez ali nas circunscrições verificando se existia algum indício para proteger, algum indício, alguma coisa que poderia acontecer. E ela verificou que se tratou de um possível incidente envolvendo uma arma branca, possivelmente um objeto cortante, uma vez que haviam lesões no rosto da vítima, lesões no pescoço da vítima, lesões no tórax da vítima. Então a guarnição, ela chamou a equipe da polícia civil, chamou uma equipe do SAMU, que constatou que realmente houve o óbito no local, e chamou uma equipe da funerária para levar o corpo. E foi durante essa ocorrência que os policiais que atenderam a situação que resultou na morte desse homem, que eles chegaram até o acusado. E pouco menos de 30 minutos conseguiram localizá-lo e prendê-lo. A partir ali de umas diligências, ali nos dados, ainda no local, a guarnição pegou os dados referentes ao autor desse fato. E mais uma vez, demonstrando o compromisso das nossas guarnições, demonstrando a eficácia do nosso tempo resposta nas ocorrências, fazendo rondas pelo local, conseguiu deter o autor do crime, conseguiu levar o autor e apresentá-lo na delegacia. Mais uma vez, nós conseguimos dar um tempo resposta, dar uma resposta à nossa população e prendemos o autor desse crime. Não temos informações sobre a identidade do acusado. O que tivemos de detalhes desse fato da prisão dele, é que quando ele chegou aqui à delegacia e foi ouvido pelo escrivão, ele decidiu ficar calado. Portanto, não sabe-se ainda, na versão dele, o que teria motivado a agressão que resultou na morte do homem naquele bar. Em conversas preliminares com ele durante a condução, ele disse que foi um mal-entendido entre os dois. Quem é o nosso morador da nossa cidade conhece aquele bar, às vezes tem aquele desentendimento entre eles mesmos. Inclusive, nós já atendemos algumas ocorrências com conflitos entre esses indivíduos que frequentam aquele bar. E, segundo ele, foi apenas um desentendimento entre eles. Os ânimos se esquentaram. Ele puxou lá o objeto, a faca, e fez esse crime aí. Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal.